Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landin, bem-vindos ao meu canal! Gente, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, eu tô assistindo minha série E a Poli vai ir pro Brasil! Um pouquinho, um pouquinho Sem tênis no sofá Olha aqui onde tá meu pé, mostra aí pra fora E eu vou gravar um vídeo, gente, levando ela pro aeroporto E também de um vlog do que a gente vai fazer hoje, né? Eu tô assistindo minha série, a Poli tá no Instagram Eu tô bebendo água Água Minha mãe tá segurando umas caixas aleatórias, né? É, recebidos, eu vou fazer um vídeo de recebidos Você já arrumou toda a sua mala? Já, só falta pesar Tá, é, gente, então ela já arrumou a mala, deixa eu mostrar Poli, será que cabel dentro da sua mala? Ó, filho, mais vezes vai cabel, tá? Mãe, dá tempo de comprar a passagem ainda Vamos Não posso Mas, final do ano estarei aí, Brasil Ela é polêmica, ela Se Deus quiser, amém Gente, o meu wallpaper do meu celular A minha capa do começo, sabe? Quando você liga, seu celular tem uma foto É a cena que vai acontecer agora na minha série Gente, troquei de roupa Parece que na verdade a gente tem um nome Ai, não dá pra ver, pera Tem uns nomes atrás E agora a Poli tá comendo um pouco A mãe fez costela, a gente só tá experimentando É muito boa, mãe Perfeito A Poli não vai poder, não vai conseguir comer o almoço hoje A gente só tá experimentando, gente Eu tô assando costela de vaca, gente Olha aqui Nossa, eu amo A melhor costela você vai comer é a da minha mãe Gente, é muito boa Minha mãe é a melhor cozinheira, né? Ai, sério? Se eu cozinhar assim, eu tô feliz E o Leandro já tá feliz também Nossa, que delícia A gente já tá saindo aqui 10 minutos pro aeroporto pra levar ela Gente, estamos indo agora, saindo de casa A gente tava assistindo o vídeo da Camila Loures E vai ter um vídeo, gente, no meu canal mostrando a minha bicicleta nova Então acompanha, tá? Aqui, minha bicicleta nova, eu vou pra escola de bairro e tudo mais Então, olha, Poli já tá toda a turista E, gente Pra aeroportizar Também vai ter o vídeo da Fábio indo o primeiro dia pra escola Como será que vai ser? Nossa, que isso Spoiler É amanhã Não sei se vai ser amanhã no canal Mas é amanhã na minha vida, entendeu? Eu não sei se tá aí no canal Ai, não sei explicar É porque a gente grava os vídeos, gente Mas a gente não sabe certinho que dia que ele vai pro canal Às vezes é um dia depois que ele gravou Às vezes é dois, às vezes é três Isso Tamo indo agora A gente vai primeiro passar na casa da Poli Pra... pra quê? Pegar um remédio pra mim ter agressivo Isso, pra pegar um remédio alergivo que ela tá com alergia E depois a gente vai levar ela pra aeroporto E depois a gente vai voltar pra nossa casa pra comer Comer, 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 comer Gente, comer é muito bom Vamos desabafar Comer é muito bom Comer é uma coisa que não deve engordar Porque comer é uma coisa que não deve ser Porque comer é muito bom Verdade, a pessoa também é engordar Ai, meu sonho Gente, sério Se tivesse três pedidos pra fazer Primeiro ia ser Começa a engordar Ai, o segundo ia ser O que que ia ser o seu, mãe? Um só, um só O meu ia ser Ah, eu acho que tudo na nossa vida tá de boa Tudo tá tranquilo Então eu acho que ia ser comer, sem engordar também Gente, porque, sério A gente fala que tá de boa, maravilha Mas esse desejo sempre vai tá nas nossas vidas, né? E você? Acho que isso, tá, hein? Porque do resto a gente já tá de boa A gente tem uma família com saúde A gente tem... Tá tudo certo Agora com todo lugar que a gente vai Tem que ficar pensando pra engordar Ai, ai É, sempre o desejo de bobeira, né? Não, tipo, saúde É Essas coisas importantes, né? O desejo de bobeirinha Tipo, ah, ser invisível Voar Comer sem engordar Essas coisas impossíveis Gente, vamos entrar no apartamento da Apolho Vou fazer um tour Lembrando que a gente tá divulgando saída, né, gente? Pra vocês verem bagunça aí Tem uma caixa aqui Tem uma lavanderia aqui Tem uma coisa de ar-condicionado aqui Ai, você anda, tem carpete aí Você anda descalço Ai, tem um sofá, um outro sofá Ai, tem uma porta com um espelho Ai, tem um quarto Ah, é você? Ah, eu pus o Leandro Ah, eu pensei que era o Leandro Ai, cara da faca Tipo assim Estragui a surpresa Muito bom, tá cair Eu tava... E eu pus pra ele Aqui o meu ursinho Chama Afonso E um chocolatinho Ai, gente, que susto Aí tem um banheiro Ali é o closet Que eu nem desencachopei as coisas aí Tem um closet Isso mesmo Gente, eu tô com isso aqui no meu braço Olha Mas é porque eu tava me coçando tudo E daí, vamos ver, gente Tá bagunça porque... Vai bagunçar? Não, tá bagunçando porque é casa, né? Nova Sabe, quando você viu a surpresa Você deu um grito E eu achei que tinha uma pessoa aqui dentro Eu não fiz nenhum disso Aí aqui é a cozinha E aqui... Aí é o quarto do banheiro Você entra no banheiro aí de novo Ah, olha E aqui a gente entra no cárcere de novo E aqui é o saco de banheiro Isso Vamos? Vamos, vamos embora Gostou do apartamento? Gostei Mas eu vou colocar uma TV aqui Colocar um sofá Vou mudar ali E vai ficar melhor Sim Vai arrumar Vamos? Vamos Galera, o Ju e meu pai vieram aqui agora Meu pai tá aqui O Ju tá ali Aô, boiaba E agora todo mundo tá dando apoio pro aeroporto Gente, parece... Parece que ela tá indo pra um lugar Que ela nunca mais vai voltar Mas aí, sabe o que aconteceu, gente? Meu marido, ele é caminhoneiro Ele tá aqui, ó Na oficina de caminhões Deixa eu ver se dá pra ver Ele tava ali, tá vendo? E aí, como o caminhão só vai ficar pronto amanhã? Não, pra fazer um alinhamento Pra fazer um alinhamento é só amanhã de manhã Então aí, mandei buscar ele Aí, como a gente veio pegar o Ju Pra ir pra casa Ele falou, eu vou também e volto amanhã Então vai todo mundo levar o apoio pro aeroporto E depois vai todo mundo pra casa Vem nos apoio, depois vai seguir viagem Todo mundo vai pra casa e vai comer Ah, eu fiz uma comida, amor Você fez costela? Felice Aham Costela Costela Eu queria muito comer aquela costela Só que não deu o tema A costela deu um sonhão Mas você fez no forninho? Isso, a Fábio vai mostrar no final do vídeo Galera, estamos chegando no aeroporto Atrás dessas árvores E a Poli vai gravar muito vídeo no Brasil, gente Estamos lá já no canal dela Poli e o Lundinho Eu tô com sono Quantas vezes você já falou isso nesse vídeo? Não, tô com sono Não é que eu tô com fome Não, num vídeo você já falou várias vezes que eu tô com sono Aham Hoje é o dia da preguiça, né? Gente, hoje é o dia do comer e dormir Mas amanhã tá ferrado Tá escala nova Novas emoções Tá ansiosa? Estamos chegando Tem um carro da polícia ali Chegamos A gente vai sair do carro agora Pra Poli pegar as malas e tudo A gente já vai se despedir da Poli agora Olha Meu pai também tá gravando Aí A Poli já vai sair aqui e vai entrar lá no aeroporto Tchau, Poli A gente ama Vai com Deus Eu só tô com uma tristeza hoje Não deu pra comer a costela da mãe Tchau, Fábio Mas você vai também na volta A próxima costela pra você Tá interessado no que eu vou trazer pra você do Brasil? Sim Tchau Tchau, Poli Tchau Tchau, até mais Eu vou avisando vocês se eu perder o avião Não vai Não vai sair de nada Vira essa boca pra lá, né, Pato? Sim Vou fazer um story, gente Vamos lá me seguir no meu Instagram Vou fazer um story dando tchau pra Poli aqui, ó Tchau Esqueceu, Tia Não tá nada no porta-malas Esqueceu, então Não acredito que o Stitch não tá aí Vê aí a almofadinha, Ju Olha o porta-malas, por favor Gente, esqueceu o Stitch É um cobertor É um travesseirinho que vira coberta Será que tem no avião coberta? Tem Tem Internacional tem? Compre ali, pô Internacional tem? Eu tenho Ai, se não tiver, eu vou ficar frustrada Que eu tô muito friorenta Tá bom, então Um beijo Tchau, gente Até mais Vejo vocês Eu vou tirar uma foto Gente, nossa Tô tirando foto Me expulsaram Meu Deus do céu Tchau Tchau Tchau, lindona Se foi, agora? Foi, sim Agora? Vamos embora Sem ele Vamos Gente, eu deixei ele na cola da minha mãe E eu tava passando mal Porque eu tava mexendo no celular Eu tava andando de carro E aí deu tontura Isso E eu tava vendo edits e bailes Do Damon Salvatore Porque... Ai, ele é muito lindo, gente Parou Ele é tão lindo Pesquisa assim Ele é tão lindo De Damon Salvatore E gente Ele é o homem vampiro Ele é o homem mais lindo da minha vida E eu fico triste Porque eu nunca vou casar com ele Imagina, eu posso casar com o filho dele Fazer um exercício Fazer um exercício Fazer um exercício Ai, tchau Chegamos em casa, gente Eu preciso muito fazer xixi Meu Deus Eu preciso muito fazer xixi Aguarde, por favor Gente Eu tenho que fazer um monte de mal Tô comendo Arroz e feijão E pão Bem aleatório Gente, agora eu tô aqui fora Brincando Eu nem filmei o homem arrumando Mais nada Não, tudo bem, gente Então Ela tá gritando Tudo bem Manu Manu Outra, Manu E um monte de gente A gente não tá fazendo nada Eu vou mostrar pra vocês Todo mundo, gente Se eles quiserem aparecer, né Gente, olha Eu tô andando a minha bicicleta Essa é a Manu pequena Bom, essa é a Manu pequena Essa é a Manu Aí tem o Matheus Ai, meu Deus Gente, eu tô indo lá Apresentar todo mundo pra vocês Gente, filmando Ele caindo Pera aí Vídeo cacetada Esse é o Gabriel Que ele escalou a árvore E eu tô Ah, caramba, velho Quando eu não tô filmando Ele se quebra Aí quando eu tô filmando Não Mas é Né? Esse aqui é o Nick Eu falo Nick Só pra ele se estressar Oi, Nick E o Gabriel, gente Que era o que tava escalando a árvore Pode falar em português, Gabriel Gente É o Nick só Que não fala em português E daí as meninas Que eu não mostrei Porque elas não estão aqui Galera Já entrei aqui dentro de casa E eu vou finalizar esse vídeo Pô, ele já pegou o voo Já chegou em Miami Já tá no avião Indo pro Brasil Então Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Agora eu vou jogar Magic Com o meu irmão Ju Um beijo E até a próxima Tchau, gente Olha quantas picadas De um mosquito Tchau Tchau Tchau